Você que me ouve, preste muita atenção, eu estou chegando, chegando, chegando. E aí, mandou-me chamar. Só a P vai te pegar, só a P vai te pegar, só a P vai te pegar, só a P vai te pegar. Homem de preto, qual é a sua missão? Entrar pela favela e deixar o copo no chão. Homem de preto, o que é que você faz? Eu faço coisas que assuntam o satanás. P vai te pegar, só a P vai te pegar, só a P vai te pegar, só a P vai te pegar. Cachorro latino, criança chorando, vagabundo vazando, é o Bop chegando. É o Bop chegando, é o Bop chegando. P vai te pegar, só a P vai te pegar, só a P vai te pegar. Cachorro latino, criança chorando, vagabundo vazando, é o Bop chegando. Cachorro latino, criança chorando, vagabundo vazando, é o Bop chegando. Cachorro latino, criança chorando, vagabundo vazando, é o Bop chegando. Cachorro latino, criança chorando, vagabundo vazando, é o Bop chegando. É o Bop chegando, é o Bop chegando. Cachorro latino, criança chorando, vagabundo vazando, 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 vagabundo vazando 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 E aí E aí